Música Gera um evento com tecnologia, com sucesso de inovação e público, presidente. Com certeza, essa terceira edição da Feira Gera, Gera 019, está sendo um sucesso desde a abertura, na quinta-feira à noite. Ontem, na sexta-feira, tivemos uma boa presença de público durante todo o dia e à noite o negócio extrapolou, bombou. O público veio mesmo e a presença do público está muito boa. Os expositores todos também contentes com o que a Feira está gerando para eles de negócio, de contato, de publicidade. Então, eu diria que a Feira cumpriu o seu papel e para 2021, que nós temos já a Feira programada a cada dois anos, ela também irá evolucionar e com certeza virá maior, porque é o sentimento que a gente está tendo tanto do público quanto dos expositores. Precisamos de um espaço maior, precisamos evoluir e em 2021 entregar uma Feira, um evento maior ainda aqui para Joa Sabe e região. A parte robótica da Unuestro hoje surpreendeu. Sim, nós temos muitas inovações sendo apresentadas aqui durante a feira. Vários expositores trouxeram novidades, tecnologias recentes e estão demonstrando para o público. Isso faz com que o público se surpreenda com o que está vendo aqui, com a qualidade do que os expositores da Gera estão trazendo para mostrar. Isso também é uma evolução. A gente sente que a cada edição a Feira Gera se consolida como sendo uma feira voltada a tecnologia, inovação, gerando negócios e conhecimento para os visitantes e expositores. O que, na sua opinião, o que mais surpreendeu o Gera 2019? Olha, tem muita coisa assim que a gente já tem o resultado positivo, né? Os espaços temáticos, sem dúvida, são uma atração dessa feira. Nós acabamos de ter aqui o Desafio 3M, que selecionou 10 projetos, mais de 30 projetos inscritos. 10 projetos foram selecionados e agora nós tivemos a premiação aqui. projetos inovadores que utilizam só como ponto de fixação as fitas, os produtos da 3M, né? Então, isso é uma inovação. Nós estamos tendo o hackathon do Cicred. Foram três dias em que os desenvolvedores, os hackers, ficaram trabalhando em cima de algum produto, de alguma novidade para apresentar a direção do Cicred e, posteriormente, ser validada e ser colocada em prática. Então, isso, sem dúvida, são atrações, assim, que complementaram essa terceira edição da Feira Gera. O SEBRAE se sente feliz por estar com vocês mais uma vez nessa edição, porque nós acreditamos que, juntos, em parceria, a gente consegue revolucionar. Presidente da CSO, Gera 2019, uma grande feira que, pelo terceiro ano, um sucesso e se consolida no município. Isso aí, Evandro. A comissão, nós reunimos com a comissão hoje pela manhã e percebemos que entramos em contato também, visitamos estandes por estandes e recebemos feedbacks muito positivos. Acredito que atingimos o nosso objetivo, que é, além de estarem expondo produtos com tecnologia e inovação, conseguimos gerar, no período da feira, muitos negócios. Firmaram novos negócios e os expositores estão saindo com prospecção para as próximas semanas. Presidente, iniciou já na abertura, né? Com grandes palestras. Sim. Nós estivemos com a abertura com a Google e um profissional que veio direto do Vale do Silício, o senhor Fernando, para brilhantar a nossa abertura da feira. E também realizamos várias parcerias no momento da feira com startups para que possam ser incubadas no Vale do Silício. Entre as palestras também destacamos hoje a palestra do Diego Silva. O Diego Silva, ele é um gerente da Sanko, gerente da área de projetos, um profissional que tem um excelente conhecimento, é uma gestão de pessoas fantástica e ele vem fazendo a Sanko crescer a cada dia. No Gera 2019, o que que marcou para você? Eu acredito, Evandro, que a receptividade das pessoas, né? Os nossos expositores também se prepararam muito, eles estavam ansiosos em estar expondo seus produtos. Então, houve todo um envolvimento, tanto dos expositores, como a sociedade, como dos visitantes. E também, o que nós percebemos, que as pessoas vieram muito atrás de conhecimento, né? Nesse período de três dias, nós tivemos mais de 60 oficinas e palestras. Então, a feira Gera não é só uma feira para exposição, mas uma feira para gerar conhecimento, gerar relacionamento e gerar negócios. E para 2021, a quarta edição, já tem um local maior, que isso aqui tornou-se pequeno. Sim. O que nós percebemos também hoje nas visitas, é que tem expositores já reservando seus espaços, né? E eu acredito que a próxima gestão terá que pensar em um novo local. Porque, além das exposições, como nós, dos expositores, nós trouxemos vários espaços temáticos, né? Então, eu acredito que teremos que ter em busca de um novo local. Qual é a mensagem que você deixaria para a equipe, que juntamente com você, fez com que o Gera 019 acontecesse? Olha, quando eu falo em equipe, eu me emociono muito, porque a feira só é possível pelas pessoas. E quando nós começamos o trabalho há 16 meses atrás, nós montamos uma comissão com aproximadamente 15 profissionais, voluntários, e eu só tenho que agradecer, eu sou grato, tenho gratidão por essas pessoas, por me acompanharem até o dia de hoje. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa. Bom dia, Sra. Gatarina. Música Música